Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje quero dar uma dica para vocês sobre correia de saxofone. Quem tem uma correia bem simples assim, ou então tem dificuldade para encontrar uma correia que seja mais acolchoada, ou então até encontra, às vezes o preço é caro, eu encontrei esse aqui, que é um protetor de cinto de segurança de carro. Comprei os dois, comprei o par aí por R$10,00. Ele tem um velcro, vou pegar um que já está aberto aqui. Ele é aberto, ele abre, tem um velcro aqui, aí você bota a correia do saxofone, aí fecha e fica bem mais confortável para tocar. Certo pessoal? Uma dica simples, rápida, eu achei que ficou bom, barato e confortável demais para tocar. Se você for fazer uma apresentação e achar que está feio, aí você tira, mas pelo menos no seu dia a dia de estudo, você tem aí uma correia com uma proteção bem confortável para estar tocando. Certo pessoal? Que não vai machucar o seu pescoço. Valeu! Tchau! Tchau!